Salve, salve rapaziada! Ótimo domingão pra geral! Uma semana abençoada aí pra todos! Se essa semana passada não deu certo, essa semana agora é mais uma oportunidade pra você correr atrás dos seus objetivos e conseguir! Tamo junto rapaziada! E aqui estamos nós novamente, hoje domingão, pegando estrada, a gente vai entrar na estrada de terra, que praba demais, cheia de lama, roma a serra, e simbora! Vai ter marcha! É rapaziada, eu tô indo agora com o voo aqui! Já passou, foi direto! O bicho tá voadazão aí, ó! Acelerou na frente, passou da entrada, é moço! Olha aí, Biclau! Capacete pra quê? Marcha! É por aqui, vô! Por aí! Olha lá! É aí mesmo! Eu disse, se voo, usa o capacete! Ele disse, não, não dá certo não! Não dá costume com o capacete não! Simbora! A aventura tá só começando! E o capacete do voo é a boneta dele! A boné! O boné dele é o capacete! Eita, rapaz! Ele disse, não tem costume com o capacete não! Olha só! E marcha! E aí, rapaziada! Eu vou deixar um pouco dos vídeos aqui nessa aventura aqui nos históricos do Instagram! Mas os vídeos completos eu vou deixar no canal no YouTube depois, tá bom? Tô gravando pelo celular mesmo! A câmera de ação tá aqui na bolsa! A câmera de ação, vou gravar alguns vlogs lá na serra! Quero subir alguns morros lá! Tem bastante lugar alto pra subir! Quero estar gravando os vídeos lá! E vou deixar também no canal, beleza? Tamo junto! O link do Instagram do canal tá aqui na descrição do vídeo! É só clicar, tá? Clica no link que tá aqui nos stories! Nesse link aqui, clica nele! E você vai parar direto no nosso humilde canal! Samu quer fizer? Se inscreve lá! Ativa as notificações! Que você vai sempre receber vídeos novos! Beleza? Tamo junto, rapaziada! Humildade em primeiro lugar! E marcha! Olha essa ladeirinha! Olha essa ladeirinha, rapaziada! Olha o voo vindo lá em cima! Cadê ele? Olha ele vindo lá em cima! Capacete tá off lá dele, viu? Diz que não dá certo usar capacete! Não é acostumado com capacete! O bonito dele tá online, a bonito! Marcha-se, bora! Pega essa visão aí, rapaziada! Não é só mato, não, viu? Tem uns pés de buritizinho ali, né? Top demais! Bora! Marcha! Opa! É, rapaziada! Essa aqui é a zona aqui da lama, viu? O lugar da lama é por aqui, por essa estrada! Olha o voo vindo ali atrás, ó! Olha o voo vindo ali atrás, passando pela lama! Ui, aí cai naquilo! Brinque, menino! Aí tem lama! Lama aqui não para, não! Olha o tamanho dessa aqui! Olha o voo passando aí, nas trilhas aí de lama, zona terrível! Ainda molhou meu tênis um pouquinho! Simbora! Marcha por cima de marcha! Falando em lama, não acaba não! Lama aqui é mato quando chove, viu? É sinal que está chovendo muito aqui para a nossa região! Se tem lama, tem água! Tem água, tem chuva! É isso, né? Simbora! Bom demais! Simbora! Simbora! Mais uma laminha aqui, ó! E eu bombeando aqui Dançando na estrada Esse aqui é um dos últimos trechos Que a gente vai enfrentar Passando por lama Talvez tenha um ou duas lá na frente Mas é pequena Comparação a essas aqui Que a gente está passando agora Bem pequena mesmo E aqui a gente corta aqui pra Esquerda Pouca lama aqui na esquerda O voo está vindo ali atrás O voo parece que deu uma parada ali Não está vindo agora E a estrada aqui é desse jeito Eu controlando a moto só com a mão Só de primeira aqui De primeira de voo né O voo está vindo ali atrás Lembrando que eu estou gravando com o celular Com o celular as vezes fica chiado aí de vento Teme um pouco a imagem Mas também não fica tão boa Quanto com a câmera de ação Beleza? Estou gravando aqui no formato aqui de vlog Estou gravando aqui no formato aqui de vlog Esse motovlog Porque a gente está indo devagarzinho de boa né Está aí com 20 por hora É a base que a gente está indo nesse trecho aqui de terra Olha os morros ali altos Está indo devagarzinho também né De boa Logo ali na frente vai ter uma cancela Logo ali na frente vai ter uma cancela Para a gente abrir a cancela né Aquelas mais antigas Formato mais antigo Que a gente tira as talas para a lateral Para depois passar pela cancela Muita gente não conhece né Vamos embora Marcha Olha da última vez que eu vim por aqui Esse campo aqui gigantesco Que não está varado ainda Ainda não está varado Da última vez que eu andei aqui né Mas vocês percebem que está bem melhor agora Vou parar aqui a moto A minha cancela ele por voo Aí eu paro a moto Abre a cancela ele passa Aí a gente volta né Aqui a cancela Abre para o lado errado Pode passar Oi É deve ser Ó vou passando aí A cancela Danado Nem me esperou Agora eu vou Botar a moto para frente Empurrando aqui a moto mesmo Empurrando de boa Para mim fechar a cancela né Tudo que a gente encontra Tudo que a gente encontra de um jeito Tem que deixar do jeito que estava né Para não ficar bagunçada a coisa Se você encontra um negócio de um jeito Deixe do jeito que está Se você passou né Estava fechado Deixe fechado Pronto Cancela fechado O voo já está indo lá na frente Nem me esperou Que marcha rapaziada É mais uma aventura Agora nesse trecho aqui É o trecho de terra Que tem terra mesmo Olha como é que eu vou subir aí Aqui é aquele trecho Que tem terra mesmo Estanquei a moto Sem segurar na embreagem Sem segurar na embreagem Não tem como né Porra que o voo vai lá na frente Dançando mais do que tudo Droga cara Tentando Passar aqui Sem a mão na embreagem Ai não Tem que segurar a embreagem mesmo Pronto Pegou embalo Esse é o tutorial De como passar no monte de terra Sem segurar a embreagem Rapaziada Não sai não Sai não Sai não Não sai não É o jeito É Minha mãe me perguntou Quanto que eu ia parar Com essas loucuras É mãe Eu não sei não Quando a gente vai parar Com essas loucuras não Viu Mas a gente está Ainda online Na loucura Macha A moto atolou Não tem como sair Desse jeito não Compadre Ficou até em pé a moto Tolou tolando Simbora Desvirar a moto daqui Para a gente Para a gente pegar Para a gente pegar Caminho O voo já foi Simbora Eu tentando passar com a mão Só no acelerador Sem segurar a embreagem Não dá não A moto estanca E já era É rapaziada Entendeu O voo já passou Já passou na frente Faz hora Deve estar lá No local E eu Danado moço E eu Com essa invenção De gravar Só com a mão Está aí Dando erro Dando erro Simbolando Essa moto Logo Ainda bem Que está devagar Se fosse ligeiro De boas Bora O voo da injeção Até piscou É porque Quando ela Quando ela vira Quando essa moto vira Ela automaticamente Desliga Aí o cara Tem que Desligar Ela e ligar De novo A chave Sistema de segurança Simbora Macho Agora sim O negócio Gravar Segurando Com a mão Só É embaçado Essa terra Que tem aqui Não sei o que é pior Se é muita areia Ou muita lama Não acho que a lama É pior A lama É pior Agora nós Está de boa Aí Em macho É eu acho Que eu estou Virando um mestre De andar Só com uma mão Só Com uma moto E o voo Tem gente Tem gente Não é Que graça Amor Está da boa Não é É rapaziada Não é Eu sozinho Eu passo Agora Eu tenho Não é Eu tenho Eu tenho Eu tenho Esteladeira 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 É Porém É bom Rapaz Bota o trato Estelade Estelade Chegamos já, chegamos, chegamos. Tamo junto. Bora, e aí, tudo bom? Bora. Marcha, rapaziada. Chegou aqui na serra aqui, ó. O vô Pedro Filó veio aqui na serra aqui do vô Chiquinho Carneiro. Marcha. Aí. Os leitãozinhos estão ali, ó. Marcha. Olha aí, rapaziada. Chegou aqui, tá de jeito. Só no ponto. E aí? Vai descendo. Deve ter zoado. E o vô ratado dele? Acabado e eu vou lá. Depois tem acabado a caçar. Depois tem acabado a caçar e eu vou lá. Eu agora sou melhor que sou melhor que eu disse. todo tempo pegado no guidão só com a mão, rapaziada. Foi. Ainda levei uma queda ali na hora que eu vinha. É sério? Foi. Vai naquela areia que tem ali na frente. É por isso que a salaturinha tá rochando. Aqui você tentando passar da lama só com a areia, só com a mão. Tchau, 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 tchau e nada. Isso é lá derrapando, o... A moto derrapando e tal. Olha, eu vou pagar aí. Deixa eu ver. Tchau, tchau. Ó, arranchei. O vô já tá gravando o negócio ali, ó. Mas, assim. Juva, a caixa só acabou. Tem areia aí, ó. É, Juva? Tem areia. Chegou mais aí. Chegou mais um bebedouro. Chegou. Chegou mais. É. E aí? Tudo bom? Tudo bom? Olha só. Deixa eu te deixar um... Cadê o cremédio, filho? Olha ali, ó. Ó o pedro filó aqui, ó. O pedro filó. E aí, reputado? Eu duvido se você... Ó, pedro filó. É eu mesmo. Olha, vocês pensam que eu não tenho amigo. Ei, pedro filó. Tu machucinho, tio neto, meu gente. Pensa que eu não tenho amigo. Pedro filó, tu tá vendo? Olha, pedro filó. Só um amigo. Oi. E aí? É, rapaz. Pega aí. É, rapaz. É, rapaz. Eu tô com metade de um copo na... Não, quero ir. Ah, pô. Então, quer que a gente for? Eu tava pra que eu te eu não digo. É, rapaziada. Tá pegando agora... Eu tô pegando a área aqui agora. Acabou de chegar aqui o... Samuel e o Pedro filó. Agora dá pra fazer ligação aqui direto na serra. Olha aí. Eu sou o meu filho. Olha aí. Torrezinha ali. E eu te falando ali, ó. De boa. Macho. Tamo junto, rapaziada. Mas se a gente fizer o vinho... Pois tá bom. Passar pra peitinha. É, rapaziada. Tem uma leiturzinha. Tem um leitão aqui, ó. Leitão aí, tá on. A tia... Tia Verônica aí, ó. Prepara aí. Tia Verônica aí tá online. Tia Verônica aí. Olha aí, tio Filho. Rapaz. Ela disse pra você pegar o primeiro avião pra vir pra cá. Pra descer direto na serra. A tia Verônica tá aqui. Atolado na panela de carne aqui. Fazendo comida pra... Pra que trabalho? Rapaziada, o milhozinho aqui, ó. Tirou o milho da espiga. Desembrou ali o milho aí. Tirou as cascas do milho e tal. Ele fica nesse formato. Pra quem não sabe. Aí depois você vem aqui, ó. Bota aí. Espera um pouquinho. Daqui a meia hora. Tá no ponto o milho. A carne tá no ponto. Quê? A carne. A carne tá no ponto? Eeeeee... Vamos botar. Vamos botar lá. É, bota um pouquinho pra cá. Vamos botar lá. Não, não tá lá. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vou pegar a tampa de novo, ó. Só tampa? Não tem que botar a tampa da barca, não. Você pega o peito de caçã. A caçã é tão bonita, a caçã. Aí, é? Nunca aprendi assim. Não se bota assim, né? Mas essa doita é uma aranha. Como é que eu vou virar ela? Ah, mas dá pra virar também. Ó, ó, ó. Quer esse aqui? Ah, toicinho. Botou o toicinho também, né? Porque tem o toicinho também, né? Vou começar um pouquinho mesmo. Não, mas bota mais. Aqui vai lá pra mesa. Tá dentro. Tira a colher, tira a colher. Aí eu digo que eu vou pegar ela. Aí eu digo que eu vou pegar ela. Vem que eu boto ela. Bota ela aí. É. Aí tu vai falar que as minhas caçãs, se a gente tiver aqui mesmo. Se tiver. Eu vou falar que as minhas caçãs, se a gente tiver aqui mesmo. É. Mais uma. É. É. Aí eu vou mostrar aqui. Quer pegar ela ali também? É a minha. É a minha. E a tia viu a porquinha? Hum? A tia viu na hora que... Que pesaram a porquinha? Porco. Porco? Rapaz, deu um tiro no bichinho. Essa daqui saiu chorando, ó. E ele lá chorando de dor. Uh! Uh! Será que todo mundo vai enfiar o cacão nele lá, né? É, rapaziada. Estamos aqui na serra. Tentar aqui nessa cadeirinha aqui de luas. Vamos almoçar. E valeu. Daqui a pouco a gente volta. Estamos juntos. Vamos deixar seu like no vídeo. Seu comentário também. Se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe também esse vídeo para mais pessoas. Daqui a pouco nós. Uh! Cheguei aqui no rancho do Tijumar. Acho que o papai está por aqui. Deve estar aí. Deitado. A gente chama aqui... O Império Pina Serra. De rancho. Tá ali deitado na rede. É isso aí, rapaziada. Estamos na serra. Esse domingão. Tem uma redezinha aqui, ó. Quem quiser. Vai tirar uma cochilada aí na rede. Tranquila. Bom demais, hein? Moedor de milho. Tá um aqui, ó. Você roda. Vai moer o milho. E marcha. Tamo junto, rapaziada. Vou gravar um vlog aqui. Na serra. Depois vai estar aqui também no canal. É, rapaziada. Aqui no interior. Serra. No rancho aqui do meu Tijumar. No rancho aqui do meu Tijumar. Nesse momento, baixo aqueles pensamentos aí. Que a gente tem mais que agradecer, né? Pelo dia. Ó o galo cantando. Muitas vezes a gente reclama, né? Por algumas coisas tão simples na vida. Mas em vez de reclamar, rapaziada. A gente tem mais que agradecer a Deus. Agradeça a Deus pelo dia. Agradeça sempre a Deus pelo seu dia de vida. Em vez de só pedir, pedir, pedir. Agradeça. Por mais um dia. Agradeça pela família que você tem e tal. Gratidão é a chave, rapaziada. E correr atrás também, né? Nesse local aqui que eu tô agora. Não tem internet. Tô gravando esses stories aqui. Esse vídeo também vai pro canal. Não tem internet. Mas eu tô gravando depois quando sair nos stories do Instagram. Eu já vou estar na cidade com a internet. Cidade é bom, rapaziada. Mas interior traz uma tranquilidade imensa. E é isso aí, rapaziada. Em vez de ficar reclamando da vida. Você tem que fazer duas coisas. A primeira coisa que você tem que fazer. É correr atrás de mudanças, né? Segunda coisa. Agradecer. Mesmo se você estiver passando por momentos ruins na sua vida. Agradeça por você estar vivo. Ele já é um grande prêmio. Então, agradeça, rapaziada. Agradeça todos os dias a Deus. Corra atrás dos seus objetivos. Sem passar por cima de ninguém. Sem desmerecer ninguém. Sempre seja humilde. Pode demorar mais uma hora. O que vai determinar tudo é o esforço. Quanto mais você se esforça, mais você consegue alcançar aquilo que você busca. Tudo depende de esforço, rapaziada. Tem aqui esse milho. E tem esse pé de abóbora aqui do lado. Que tão grande. Isso aí dependeu de um esforço de uma pessoa, né? Alguém teve que preparar essa terra. Teve que plantar. Aqui tem uns pés de banana. Alguém teve que plantar. Teve que preparar para eles poder estarem desse tamanho aqui. E depois a pessoa está colhendo os frutos. Aqui tem um rancho do tio. A gente chama de rancho aqui no interior, tá? Uma casa que se constrói no interior para vir trabalhar e tal e tudo mais. Aqui tem um rancho. Alguém teve que fazer alguma coisa para esse rancho estar erguido. Então sempre se requer esforço da nossa parte. Se você se esforçar, você consegue tudo o que você almeia. Certo que algumas coisas podem demorar. Mas coisas simples que você já consegue já é motivo de você ter gratidão. Sempre que gratidão é a chave de tudo, rapaziada. É isso aí. Estamos juntão. Um pé de tomate ali, ó. Um pé de tomatezinho ali que eu acho que foi o tio de mar que plantou. Vem aqui na minha frente, pé de tomate. Ele já está dando tomate. Já tem tomate pequeno. Então tudo requer esforço, rapaziada. Nada vem por acaso. Você tem que fazer alguma coisa para alcançar aquilo. Não adianta, rapaziada. Não adianta você colocar e publicar. Nos stories ou nos rios aí do Instagram. Aquelas músicas ou até mesmo falar. Um Deus vai me abençoar. Um dia Deus vai me dar. Um dia a vitória vai chegar. Se você não fizer algo para que isso aconteça, não adianta. Deus não vai te abençoar se você não correr atrás, rapaziada. Entendeu? Então você tem que fazer alguma coisa. Mesmo que sejam pequenas coisas. Honestas, mas pequenas coisas você tem que fazer. Trabalhar, se esforçar, estudar. Tudo que você tem que fazer. Você tem que dar um passo inicial. Deus vai lhe abençoar. Deus vai lhe ajudar a alcançar. Deus não vai te dar de mão beijada, não. Então a vitória vai chegar, vai. A vitória vai chegar para mim, para você, para sua família. Depende dos nossos esforços, né? Então marcha, rapaziada. Tamo juntão. E é isso. Só gratidão e tranquilidade. Muita saúde, paz e amor para todos nós, né? Tamo junto, rapaziada. É, rapaziada. Bora, marcha. Tá fazendo aqui uma trilhazinha básica. Na serra. Tava falando aqui o pessoal que tá gravando no canal também, no YouTube. Que dá para fazer uma trilha de bike aqui, ó. Descer cortando aqui. Espere, vou arrumar uma bikezona aí, topado. Uma monarca, zona aí de ferro. Forjado. Macho. Olha aí, meu. Se não beber, eu. Se não beber, eu ia levando a quente, irmão. Eu não sei que bem que eu ando ali pegado só numa mão, rapaz. Não dá para andar, é? Olha, que isso é conversa, rapaz. Vou ver lá se tá com pneu furado. Meu Deus, que pneu furado. Rapaziada. Pegar ali a moto do cabeça branca, a moto do voo. Ele levou uma queda aqui. Tomou umas e saiu na moto. E o pneu parece que furou. Da moto, pneu traseiro furou, parece. Foi, pneu traseiro parece que tá furado mesmo. Aí não aguentou nem levar a moto pra ali. Deixou a moto aqui mesmo. Macho, amigo. Discau dentro da lama também, ó. Discau dentro da lama. E o pneu... Tá furado mesmo. Empurrada pra ali. Furou mesmo o pneu, não foi, vô? O pneu tá furado mesmo. Tem que socar dentro da lama, foi? Você ficou da hora, boa vez. Vem aí. Eu vou tirar ele e levar lá no oficina. Como é que tu vai fazer? Vou tirar ele, dá pra levar na oficina ali. Esquilha. Tira, tem uma chave aí. Esquilha. Eu não vou prontar ele não, porque eu não preciso prontar. Mas isso acontece meio... Isso acontece. Vambora, vambora. Eu vou deixar o senhor lá na caissara. Eu vou deixar o senhor na caissara. Aí eu ajeito a sua moto, aí depois eu vou deixar ela lá, tá bom? É, eu vou fazer isso aí. Eu vou deixar lá. Ele deixa lá. Aí eu volto aqui pra ele pegar a moto. É, rapaziada, deixei o cabeça branca na casa dele. E o homem não queria ir na garupa da moto nem por nada. Queria pegar a moto, pebo, pebo, pebo. Eita, meu Deus. Tá certo. É, rapaziada, a gente tá agora aqui na... Na popzinha 110. Meter marcha aqui na pop 110. Fazer um teste aí dela. Na descida, zona. Brava demais. Bora. Bora. Bora ver quanto que a pop vai botar aqui na descida. Que, para você? Seixsten. NFL Humano. Disneyよ que ela coca. Um, dois, três. River". Que happens com a polícia. E aqui합니다 ta vez. Bora. Uh, bamb managing a avião com os maiores. É, não. E aí? A popzinha tá berrando Minha mãe me disse, meu filho tu vai ver coisa Olha um peru Olha um peruzinho aí passando aí de boa Vou já passar na frente da casa do Matheus E acordar ele com a popzona do escapamento turbo Cadê nosso amigo Matheus? Tá se recuperando da dengue Olha o Matheus O cara passou ali desafiando na zoada Dizem que nossa popzinha aqui não pega aquela manteiga Ah, é, chega aí, passa e passa aí Boado, voado Simbora, tá um ajudão Tchau Obrigado.